Vai começar a segunda rodada, vai sair o time com as camisas argentinas. Apinda Zé Luiz, bola rolando na segunda rodada. Primeiro jogo. Joem no campo de defesa, trabalha com o de amarelo. Ele tem na metade do gramado, o jogo de debut, recupera o time de Vimiro. Gol do Al e Tirad, Zé Luiz. O segundo, o segundo, cochilou o time do Al-Rilau. Bola na metade do gramado, tem o time com as camisas argentinas. Oi? Tá no VAR, tá no VAR. O gol tá no VAR. Anulado. Rodrigo domina na metade do gramado, o pai matei um. Oi? Anulado, anulado o segundo gol do Al-Rilau e encerrado. Bola na boca do gol, passando nisso, defende João Paulo e faz a defesa. Ah, sim. Ah, sim. Domina João Ínimo. Despacha para o campo de ataque, tenta Rodrigo. Rodrigo dá de peito para Milton Júnior, para Laerte. Laerte toca para errado, para Paiê, para De Bruyne, para Jararaquinha. De Bruyne vai bater, chega aí então. Chega Paiê, domina. Trabalha na esquerda. Já perdeu a bola. De Bruyne, a chance. Invadiu a área. Gol! Bonação! Eu só esqueci teu nome. Vai o gesto de novo. Lucas faz 1x0. Já pegou o time cansado. Já pegou o time cansado e abriu o cabaço do time de vermelho. Oi? Já abriu o cabaço do time de vermelho. 1x0. Bola já na ataque, tenta de novo. Chega, João Paulo para tirar do perigo. Laerte tenta dominar na metade do gramado. Tem o Aito do lado. Abra, bate no Paiê, chega o Lucas. Lucas já perde para Jana. Gol, Milton Júnior dá um tapa. Chega a zaga. A zaga com o time com as camisas argentinas. Bate no Laerte, recupera Lucas. Lucas toca na direita, tenta pelo meio. Abre para Lucas. Vai buscar Lucas Paiê. O seu xará. Lucas Paiê domina pela esquerda. Encarna a marcação. Toca para Rodrigue fazer o corte. Deibune recupera. Vai na canhota. Chega o Rodrigue. Deibune escoeca. Aito puxa o contra-ataque. Tentando o gol de empate. Jana gol. Jana gol. Vai para cima. Usa sua força física. Chega na ponta da bota. João Iremi. João Iremi despacha para a metade. O gramado tenta. Tendo o canhotinho. O canhotinho limpa o primeiro. Limpa o segundo. Toca para Lucas. Lucas toca para Paiê. Paiê domina. Ele bate para fora. Tiro de meta para Diego Denata. E o Diego Denata vai acabar o tiro de meta. E daqui a pouco tem Foban. Dominando o campo de defesa Rodrigues. Rodrigues trabalha com o Pai Matheus. O Pai Matheus trabalha com o Laet. Já na metade do gramado. Abre pela dita. Vai chegar aí. Chega Deibune para ceder o lateral. Vai com a abaixando a gol. Tentando o gol de empate. Vai com a abaixando a gol. Já na gol com o lateral. Recebe Laet. Laet recua para o Pai Matheus. O Pai Matheus toca para o Laet. Domina na direita. Enquanto o voo acompanha a taça da savela. Domina o Pai Matheus. Pai Matheus para aí. Tuxum. Está por cima do gol de João Paulo. Tiro de meta para a meta do gramado. Diego Deibune no domínio do Pedro. Chega Rodrigues para... Na antecipação. E vai sair no campo de defesa para a meta do gramado. Chega a zaga para fazer o corte. Lá vai Diego Deibune. Chuta por cima do gol de João Paulo. Tem pênalti lá no Lindorvo Monteiro. Zé Luiz. Já na gol. Calma escanteio. O pênalti à direita. Cruza para a boca do gol. De cabeça. Esparma João Paulo. Cabeceio do Ayrton. Cabeceio do Ayrton. Cabeceio do Ayrton. Lá vai Laet para fora. Tiro de meta para João Paulo. Dominando o campo de defesa. Trabalha João Henrique. Juve recor para o gol de João Paulo. Que trabalha no meio para Lucas. Lucas tem que tentar para ele. Na metade do gramado. Domina Kaique Nemar. Lá vai a jararaca. Vai para cima do pai Matheus. Ele se enrola com a bola. E o pai Matheus faz o corte. Lateral para Kaique Nemar. Kaique Nemar. Bota para Lucas. Lucas domina já no campo de defesa. Ele trabalha no meio. O melhor zagueiro do mundo. João Irui. Trabalha. Faz a limpeza da jogada. Kaique Nemar derrubado. Lei da vantagem. Rodrigo puxa o contra-ataque. E tem gol. Bolação. Teve gol no rádio. E teve gol de Janagol aqui. Lá no final. Tudo normal. Dois. Um a um. Gol do Cíntia Portela. Seu Zé Luiz. Nesse momento. Vamos ver aqui o placar. No campo de defesa. Trabalha João Irui. João Irui pelo Lucas. Lucas. Lucas para. Já perdeu a bola. Milton Júnior. Olha Rodrigues. Gol. Gol. Lá no final. Rodrigo faz o dele. A volta. É a volta. A volta do guerreiro. A volta dos que não foram. Diga aí Janaílson. Bola no fundo do babante. De vira. Demé gostoso. Dois a um para o time de vermelho. Segue o líder. Ailton Carimbo narrador. Ailton Carimbo narrador. Lateral para Cobrado pelo Diego Deiboni. Diego Deiboni tenta na metade do gramado. E a bola sai em lateral para Matheus Cobrado. Tenta para o ataque. Milton Júnior começa a guarda do jogo. Defende João Paulo. E já bota para a metade do gramado. Chega Diego Deiboni. Diego Deiboni gira para cima de seus marcadores. Toca na metade do gramado. Recupera Milton Júnior. Lavar o pai Matheus. Vai tentar fazer para fora. É apenas tiro de meta para João Paulo. E bola já no campo. De defesa domina o zagueiro do time com as camisas argentinas. Tenta pelo meio. Milton Júnior marca a distância. Abre o compasso. Diego Deiboni recebe. Diego Deiboni toca para Juíri. O melhor zagueiro do mundo. Toca para a paella na metade do gramado. Chega Aeto. Chega na sola. Saiu em lateral. Lateral para o time com as camisas argentinas que tendo gol de empate. Lucas Cobrado recebe no meio. Abre para Diego Deiboni. Diego Deiboni passa. Taca na direita. Chega Caioque Neymar. Bota para fora, juiz. Bota para fora esse gritador aí. Lá vai Milton Júnior. Bota na metade do gramado. Tenta o pai Matheus. Toca para Rodrigues. A volta do Rodrigues. Já botou palinha de fundo. Tito de meta para João Paulo. Domina no campo de defesa. Trabalha o time. Trabalha o time. Com as camisas argentinas com o Lucas. Ele tem Diego Deiboni na metade do gramado. Tenta pelo meio. Recebe o jogador ali para João Iribi. E o goleiro linha João Paulo. João Paulo para João Iribi. Pode entregar para a soca. Paella domina na metade do gramado. A Jararaca passou. A Jararaca passou. Tocou errado para o Laete. E já tentou contra-ataque. Está muito fácil. Está muito fácil. E o goleiro está jogando. Domina Caioque Neymar Jararaca. A Jararaquinha na metade do gramado. Tenta... Tenta para Paella. Paella vai fazer a inversão da jogada. Toca para Diego Deiboni. Diego Deiboni gira para cima do seu marcador. Ele domina. Chega aí para fazer o corte. Ele está vencendo por 2 a 1. Bota para Laete na metade do gramado. Ele é habilidoso. Já na gol está secando. Faz um elástico para cima do João Irmes. Ele toca por último na bola. Tira de meta para o goleiro. João Paulo. João Paulo para a metade do gramado. Domina Lucas erradamente para a linha lateral. Bota para Rodrigo. Rodrigo tenta pela direita. Trabaja com Milton Júnior. Já na gol. Recebeu. Pega João Paulo. Insiste. E o Caioque Neymar puxa o contra-ataque. E a Zaga faz o corte. Vai na bafa. Chega João Irmes. Chega Milton Júnior. Milton Júnior recua para a Jana Gol. Jana Gol para Diego Demune. Na metade do gramado. Desce o time tentando no gol de empate. Já bota já na direita. Caioque Neymar. Caioque Neymar. Chuta. Pega Diego Denata que faz a defesa. E já bota para a cama de ataque. Já na gol. Recebe Laete. Sai o goleiro. Milton Júnior. Vai tentar bater. Pega João Paulo de novo. E o Piauí está vencendo o capim. E bola já no ataque. Tenta o chute do Aeto. Tiro de meta para João Paulo. João Paulo na metade do gramado. O Paeio tenta ultrapassar. Tem um longo caminho pela frente. Diego Demune recebe. Pessoal por forte venda que Terezinha está marcada na falta. Já está aqui. Está marcada na falta. Já está aqui do Diego Demune que puxou pela camisa o Rodrigues. Bola já no campo de defesa. Domina Aeto. Aeto para Jana Gol. Jana Gol ultrapassa a metade do gramado. Tenta pelo meio. Abre o compasso. Recebe Milton Júnior. Milton Júnior abre o compasso para Aeto. Aeto para Diego Denata. Diego Denata para Aeto. Aeto para Diego Denata. Despaixa para a campo de ataque. Bola para o Paeio Mateus. Recupera. Recupera Jana Gol. Jana Gol para Milton Júnior. Fim de papo. Zé Luiz. Placa final aqui. 2x1, né? 2x1 para o Vermelho. 2x1 para o time de Vermelho. Segue o líder. Agora o time do Mariano contra o time do Leonilson. Autoriza Zé Luiz. Bola rolando a caminhão do gol. No campo de defesa trabalha a Berg. Vai se vestindo ali o caminhão do meu quarto que recebe. Domina. Tenta pela metade do gramado. É o time do veterano em cima de Milson. O time do Leonilson. Toca para a Berg na lateral esquerda. Vai tentar o cruzamento para o gol do gol. Sai Diego Denata de Socorro. Tenta o pai Mariano. Ronaldo chega. Babalu. Já perde a bola. Babalu recebe. Cai pela esquerda. Vai para cima do caminhão do gramado. A quatro. Ele cruza para João Paulo. Defende. E está jogando com o Krakberg. Berg domina na metade do gramado. Domina Kaique Neymar. Kaique Neymar toca na metade do gramado. Domina o veterano em cima de Milson. E o Leonilson recebe o lateral. Lateral para o time do Leonilson. Já tenta para o ataque. Chega a zaga com a jararaquinha. Kaique Neymar e a jararaquinha perde marcação. Lá vai Edmilson tentando reabilitar no campeonato. No quadrinho agora chute do Leonilson pela linha de fundo. Tira de meta para João Paulo. E o João Paulo vai despachar para o campo de defesa. Domina Berg. Berg despacha para a meta do gramado. Lá vai o Wesley. Lá vai o Vandergon. Pega Diego Denato. Tira o oito do perigo. E já bota para Babalu. Vai para cima do caminhão. A quatro. Chuta para João Paulo. Defende. O jogo está lá. Bota para Berg. Berg domina no campo de defesa. Bota na meta do gramado. O ciclo central do gramado. O Wesley TH. Ele tem o pai para pedir a bola. Recua para o número quatro. O número quatro ali que está com a camisa. Na metade do gramado. Bota para a linha lateral. Zero a zero. Zero a zero. Lá Hilton. Lá Hilton toca para Babalu. Aí Babalu. E o Babalu toca para... E o golinho toca para Kaique Neymar. Kaique Neymar para o Wesley. O Wesley tem a jararaca. Ele recebe... Bate e espalma. Diego Denatar. Chute da jararaca. Kaique Neymar recebe o escandeio. O Vandergoa toca na boca do gol. A chance. Corta a zaga. Lateral para o Hilton cobrar. E já despacha para a metade do gramado. Chega o fofo Leonilson. Leonilson abre o compasso. Vai ter o início de milso. Ele tenta pela metade do gramado. Se acaba da bacanação de dois. Vai na raça. Taca para o Moreno. Moreno. Recua para Hilton. Laito para Babalu. Depois eu vou pegar o nome dele. Gira para cima. Toca para o fofo Leonilson ajudando na marcação. Mariano. Chega na fogueira. Recua para Diego Denatar. Diego Denatar para o veterinário. Liceu Edmilson. Abre o compasso. Recebe o Hilton. O Hilton na metade do gramado. Toca para o Moreno. Que tenta o chute. Esparra, meu goleiro. Houve desvio? Não houve desvio. Segundo a bitrageminha. Malgide que tocou no goleiro. Houve desvio. Escanteio para o time de banco pela ponta esquerda 0 a 0. Escanteio. Bola na entrada da área. O chute do Moreno pela linha de fundo. Tiro de meta para João Paulo. Que vai botar a bola no chão. Despaixa para a meta do gramado. Pai Mariano Ronaldo. Escapa da marcação. Chega Jararequinha. Bararequinha. Saiu com o boleiro do lateral para o time de brico. Já bota para a metade do gramado. Recupera a Jararaca. A Jararaca. Tem a Jararaca do lado. O pai. O Hilton faz o corte 0 a 0. Bora para lá. Chuta em cima do HTH e o Vandegonda. Ei, meu povo. Vocês estão vendo o Vandegonda pegar na bola? Estão vendo o Vandegonda pegar na bola? Bola para o Camisa 4. A Jararaca cruza. Diego Denata. Bota se antecipa ao pai. Escanteio pela ponta direita. Ei, meu povo. Vocês estão vendo o Vandegonda pegar na bola? Pegou agora. Só pegou agora. Chute do HTH. Diego Denata defende. Vocês estão vendo o Vandegonda pegar na bola? Olha a bola na área. Chega o Vandegonda. A bola não sai. Toca a bola, Vandegonda. Você não se vê essa forminha, não. Carimbou os países baixos do Babalu. E o jogo está parado. Jogo parado. Carimbado nos países baixos do Babalu. Vai dar bola ao chão. O STH vai ter que começar do campo de ataque. Bola para o Vandegol. Já vai formar o Vandegol se fizer o gol. Diego Denata defende. Posse de bola para o STH. Vai levantar para a entrada da área. Olha o pai pisou na bola. Diego Denata defende. E vai puxar para o campo de ataque. O campo de ataque para a metade do gramado. Domina o Moreno que saiu. Combo ali todo lateral para o time de vez de 0 a 0. É isso, Luiz? 0 a 0? 0 a 0. O STH tenda pelo meio. Lá vai o pai. Chega de início. E o Edmilson toca para o Moreno. Já puxa o contra-ataque. Vai em velocidade pela metade do gramado. Bola cortada pelo Bergman. Quem recebe o lateral. O Bergman tocou nele. Abre para Caíquenemar. A Jararaquinha. A Jararaquinha domina na metade do gramado. Chega a zaga com o Laeta. Bola chutada. Edmilson está puto da vida com esse chute. Ela bola para ele. E ele prefere chutar para ele de fundo. O Jacoba tira de meta. Bergman na metade do gramado. Tenta dominar. Puxa para a canhota. Recebe o pai. O pai para a Jararaquinha. Chuta em cima do Diego Denata. Que faz a defesa e puxa o contra-ataque. O Moreno. Lá vai o Babalú. Na metade do gramado. Abre o compasso. Bate no Van de Gol. Recupera o Moreno. Que solta a canhota. Bate no camisa. O pai vai puxar o contra-ataque. Cai pela esquerda já. O STH. De calcanhar. Recebe o STH. Vai puxar. Tenta a tabela. Pode pinta a gol do Van de Gol. Pina a linha de fundo. Tazica do Van de Gol. Tazica do Van de Gol. O Fobão. Chute para a meta do gramado. Para o goleiro João Paulo defender. Dominando o campo de defesa. Bergman para o time divide. O Tapasca tenta tocar na cara do gol. O Eto DG é errado e tira do perigo. Tenta lá então. A bem para o Fofo. O Leonis Ocruta passa a metade do gramado. Toca errado para a bag e faz o corte. O corte para o Leonis. A bola não sai. Van de Gol. Recebe o pai. O pai toca para o Van de Gol. Chega o Eto para fazer o corte. Domina na metade do gramado. Tenta o Moreno ali para fazer o corte. Domina o Babalô. Babalô vai para a metade do gramado. Escapa da vacação do pai. Tem o Edmilson do lado. Tem que pensar na bola. A bola volta para o Moreno. Que não está acertando o chute. Aí o Moreno. Lá vai o Leonis. Está faltando o gol do Leonis. Edmilson. Dominou na área. A chance. Esparma, João Paulo. Lateral para o veterinário. Edmilson cobrar. Sai, João Paulo, do gol. E o Eto vai fazer o corte. De cabeça. Esparma de novo o goleiro, João Paulo. Mas está parado o jogo. Mas está parado o jogo. Tem jogador ali caído do gramado. É o Moreno ali. Quase que eu narrava um gol do Leonis de novo. Quase que eu narrava um gol do Leonis de cabeça ao seu estilo. E o frepe do goleiro com o Moreno ali. Vai dar a bola ao chão. O árbitro Zé Luiz. Domina no campo de defesa. Trabalha a zaga do time. Dividi. Begui domina no campo de defesa. Tenta chamar o Moreno para a dança. Já perdeu a bola. Recupera o camisa 3. Recua para o goleiro. Trabalha na metade do gramado. Begui recebe. Faz o giro. Recua para João Paulo. João Paulo torta do goleiro. Toca para o camisa 3. O camisa 3. Outra passa. Toca para o Eto fazer o corte. E recua para o Laeste. Já perdeu a bola. Lava o Wesley. Olha a chance. E perdeu. Nossa Senhora dos gols perdidos. Tu viu quem perdeu o gol? Tiro de meta. Não deixei nem falar aqui. Nem novidade. Bola na metade do gramado. Domina no Moreno. Que toca para o veterinário. Se diviso. Quem fizer o gol ganhar. Forfuleiro. Então está para de ter dedo. E o toque foi involuntário. João Paulo defende. Begui. O jogo está lá e cá. Bola na metade do gramado. Domina Laiton. Laiton abre o compasso. Chega a zaga. Chega na boca do gol. Olha o Van de Goal. O Van de Goal não entrou no jogo. O Van de Goal. O Van de Goal não entrou no jogo. 0 a 0. Diego Nenata está fechando o gol. E no outro lado. João Paulo também está fazendo o mesmo. Fechando o gol. Diego Nenata para a metade do gramado. O veterinário se diviso dominar. Pensa na bola. Tabara com o Nenata. Toca no fofo do Nenata. O estiloso. Ele chuta pela linha de fundo. Eu estou doido para narrar um gol do Nenata. Vai tocar na metade do gramado. Vamos ver que ele sobe. Vai cair que nem mais. Agora ela escapa pela linha lateral. Centro esquerdo de defesa. Cobra o Nenata. O Nenata toca para o veterinário. O veterinário se diviso de cabeça para Diego Nenata. Diego Nenata chuta para a metade do gramado. Para Babalu. E agora está com o gorilho. João Paulo, camisa número 95. Domina a bag na metade do gramado. Pedala para cima do Moreno. Escapa da primeira marcação. Toca para o pai. O pai gira. Tenta um chute. Golaço! Balançou! A gente tem gol do pai. Mariano Ronaldo gira para cima dos seus marcadores. Gira a bonita e faz um laço de placa. 1 a 0 para o time de verde. No campo de defesa, trabalha o time de branco. Deu nova série de bola. Está faltando o gol do Léo Nilsson agora. Agora está faltando o gol do Léo Nilsson. Empatado na tireria com o Janaílson e com o Kaique Nemar que ainda não balançou a rede novamente. Bola na metade do gramado. Tem do Moreno que faz um giro. Toca para o Léo Nilsson. Léo Nilsson perde a bola. Recupera o time de branco. Lá vai Babalu. Edmilson na ponta esquerda. Escorrega. Dá uma de bunda. E domina a bola para o Kaique Nemar. O Wesley trabalha na metade do gramado. O Kaique toca. Lá vai o Wesley. Vai cruzar. Pode ser o terceiro. Segundo gol. Pega Diego Denato. O Kaique dominou errado. E o pai se lamenta. E o pai dele. Bora para o Vete. Acabou. Acabou. E o time de verde vence com o gol do pai. 1 a 0. Entre o Léo Nilsson. Quase deixava um de cabeça e quase deixava um golaço. Não é, Léo Nilsson? Felizmente o Bago Neto, né? É. Uma cabeçada livre de marcação, né? O barro goleiro resolveu trabalhar. Vou pegar todas as bolas. Pode ser. Ei, ei. Eu estou... Tem um time aí que está jogando com um jogador a menos. Tu sabe quem é, né? Nós jogaram 3 a menos. Não, não. Não estou falando do teu, não. É o de verde. Mas eles deram só. Hein, pai? Nós jogaram 3 a menos. Dá um... Bota... Tem um jogador a menos no teu time. No teu time. O Vobão. Preciso dizer quem é o Vobão? Pois é. Né? Cadê o pai Matheus? Cadê o pai Matheus? É a terceira rodada, né?